Música Criança, dá um abraço em você, mas não pode por causa da pandemia Boa tarde, Fernanda Fernanda Eu não sei por que essa parte tá vindo pra cá, não dá pra perceber não, né? Música Boa tarde, Fernanda Isso mesmo Bruno, peraí, isso mesmo Bruno, peraí, poxa, isso mesmo Bruno, um exemplo claro de comunicação nessa equipe foi quando em planejamento semanal decidimos que iríamos ter saídas curtas e saídas longas durante os rounds. É tetra, é tetra, é tetra. Opa, eu ouvi campeões, tem alguém da SESICAMBITEC aí? E da ROBO CAMBI tem? Parabéns. Parabéns. Parabéns.